E aí, hoje eu que preparei uma coisa pra você, porque nós chegamos a mil inscritos no canal. Parabéns! Vamos lá, agora o combinado. Bem feito, se eu fico triste ou feliz, mas queria dizer que eu tô adorando fazer o canal, super feliz de ter mil inscritos em dois meses de canal. Espero que vocês continuem assistindo, se inscrevendo, compartilhando e quando tiver 5 mil inscritos eu prometo mais surpresas pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri